O episódio começa com o helicóptero chegando trazendo uma nova pessoa pra participar da gangue dos macho alfa Aí o Paul Nareff já avisa que vai sair do grupo se o novo integrante for homossexual Mas o Avidou fala que todo mundo no grupo é viado, só ele que não sabia Então o Paul Nareff aceita a realidade porque não quer perder as amizades Quando as portas do helicóptero abrem aparece dois caras O irmão gêmeo do Jotaro, fala sério, é igualzinho E esse cara que parece que tá prestes a comer um cu gostoso Daí os cara avisa que tem um defunto no banco de trás Já que o Paul Nareff nunca viu um morto na vida ele vai lá verificar Ele acaba botando a mão sem querer em alguma coisa Quando ele olha adivinha o que é, água né? Não, é porra mesmo E como se não bastasse um cachorro chega voando do nada esfregando a genitalia na cara do Paul Nareff Olha isso mano que absurdo, tem que morrer um cachorro doente desses Como o Paul Nareff não aceita viadagens pra cima dele ele já invoca o amigo imaginário dele Aí o cachorro mostra que ele também tem um amigo imaginário Que caralho de amigo imaginário é esse? Um cachorro de metal paraplégico dobrador de areia Incrível hein? O Avidou sabe que é difícil cuidar de cachorro Então ele começa a dar biscoitos cheio de maconha pro Vira lata pra ele se acalmar Daí mostra um cara muito suspeito observando os caras Como você pode perceber ele usa uma bengala Então ou ele é cego ou é idoso Tenho quase certeza que ele é só cego mesmo Mas aí o cara começa a pegar umas moscas no ar estilo Miyagi-sensei Então ele não é tão cego assim né? Enquanto isso o Paul Nareff e o Kakeoin estão tomando sol nas costas Quando de repente uma poça de mijo se levanta sozinha E mete os dedos nos olhos do Kakeoin O Zeca ou Rubu não perde tempo E já pega o namorado no colo e sai vazado Eles tentam fugir de carro Mas eles não tem gasolina Porque como você sabe a gasolina tá muito cara E o carro deles começa a ser atacado pelo xixi Eles não vão conseguir fugir até derrotar o homem do xixi E o cachorro começa a dormir no meio da confusão Super útil esse novo integrante Ele conta que em pariu Como Avidou é o único que pensa nessa porra Ele joga uns anéis pra tentar confundir o inimigo E no momento que o inimigo aparece Ele já invoca a galinha frita do KFC Mas o bicho é rápido demais Então ele mete a facada no braço do Avidou Mas de forma misteriosa sai sangue da garganta dele e não do braço E aí ele morre Repia Avidou Mas antes do inimigo terminar de comer o cu de Avidou O Jotaro pega o cachorro e obriga ele a fazer uma gaivota de areia Daí eles saem voando até o usuário de stand Chegando lá o Jotaro tem a ótima ideia de brincar de beisebol com o animal de estimação Ele taca o cachorro como se fosse um pedaço de merda Aprendendo novas maneiras de cuidar de um cachorro graças ao Jotaro Mas era só uma distração pra ele chegar por trás Se os dois se preparam pra dar o golpe final E como o Jotaro é o protagonista Ele vence dando aquele tapa no coração do cara Caraca o tapa foi forte mesmo hein Mas eu achei bem injusto essa luta Porque o inimigo é meio cego Como que ele pode lutar direito assim? Bom, antes de morrer o cara faz sua confissão pro Jotaro Mano eu só queria te matar Porque o Dio me prometeu que se eu fizesse isso eu poderia dar o cu pra ele Triste história Chorei Depois o Jotaro faz um túmulo pro cara pra demonstrar respeito Porém o cachorro acaba cagando em cima Dois minutos depois Pois é gente A vida não é tão bonita assim Se você gostou do vídeo Que bom pra você Se não gostou dá um like aí Se inscreve Tchau